É DJ Ruiva, a rainha do Mandelão, não grita comédia Esse é o DJ Vini barulhando os quatro cantos das favelas Tá porra, o moleque é bravo DJ LN, o fenômeno dos Mandela, porra Ronca sua vagabunda Então preste atenção, nove, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal Será bruta, cabuda, eu sou bruto com pau Nós fazemos sexo, 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 sexo Aí novinha brota sem medo Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo Eu tô camada na sua piroca E desse jeito louco que me bota DJ Ruiva, a rainha do Mandelão, não grita comédia Esse é o DJ Vini barulhando os quatro cantos das favelas Tá porra, o moleque é bravo DJ LN, o fenômeno dos Mandela, porra Ronca sua vagabunda Então preste atenção, nove, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal Será bruta, cabuda, eu sou bruto com pau Nós fazemos sexo, 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 sexo Aí novinha brota sem medo Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer piranha no pelo Eu tô camada na sua piroca E desse jeito louco que me bota Que me bota Que me bota Que desse jeito Que me bota Que me bota Que me bota Que desse jeito Que me bota